Fala meus amados, bom dia, sábado aqui na oficina, estou com Sandero 2017 Como de comum, a Renault, essa linha Sandero, Logan, dá muito problema de vazamento na evaporadora E nós já estamos aqui iniciando o procedimento para poder fazer a substituição da evaporadora Vou mostrar para vocês aqui Eu tirei o airbag do carro, não tem bichos sete cabeças O airbag, na verdade, a bolsa fica aqui na frente Eu vou mostrar para vocês virar a câmera A bolsa do airbag, antes de você retirar, o ideal é você desconectar o positivo da bateria Entendeu? E depois o que você faz? Junta, depois de tirar o positivo da bateria Você pega um positivo e negativo, você junta um pouquinho e tira Para poder eliminar qualquer, descarregar qualquer Qualquer tensão ou energia que esteja no carro Para na hora de você mexer aqui não ocasionar um acidente em relação à bolsa do airbag E agora, não tem bichos sete cabeças, tem uma travinha aqui, outra aqui, outra aqui Você vem com a chave de fenda por detrás Primeiro você tira o acabamento, fica melhor aqui atrás São dois parafusos embaixo Tirou esse acabamento do volante, você vira o volante para poder você manusear melhor Quando você abaixa isso aqui, solta uma trava, segunda trava e terceira trava Te dou uma dica, começa soltando a trava de baixo primeiro Para depois você vir para as laterais Soltou a bolsa, com cuidado, solta a tomadinha do airbag Tomadinha de buzina, solta E agora a chave aqui para a gente retirar o volante Ó, o volante já está fora Entendeu? Tomar cuidado aqui na hora de tirar esse conjunto aqui de seta Tirar esses acabamentos aqui que eles são simplesmente em caixa Vambora O comando de seta não é difícil de tirar Entendeu? Ele tem um parafuso aqui embaixo Você afrouxa ele Entendeu? Aí ele alarga aqui a braçadeira Você puxa e ela sai Ela soltando e você vai soltar todas as tomadas Não fica preocupado porque todas as tomadas só cabem no mesmo lugar É proteção anti-burgo Aí meus amados, retirei o volante Airbag Comando de seta Acabamento de trás Entendeu? Isso aqui também é tudo encaixado Aqueles acabamentos Agora tirar agora o mídia do carro Depois a gente tem que tirar essa partezinha de baixo também Amados Já está fora o mídia Vamos soltar o parafusinho Tem o parafusinho ali na ponta ali Vou retirar agora essa parte de baixo aqui Amados Aqui ó Tem um parafuso Tem uma porquinha aqui Tu tira essa porquinha Tem dois parafusinhos aqui Fez isso Esse acabamento aqui sai Entendeu? Tem bici de cabeça não Aqui é um Sandero 2017 Mas serve para todo o Sandero aí Olha Eu tirei já agora o console de baixo Vamos soltar agora o painel agora Tirar esses acabamentos laterais Porque eu tenho o parafuso para tirar aqui Do painel Tirar o acabamento lateral do outro lá também Tudo é encaixe, tá amados? Soltou Puxou Se quiser afrouxar aqui a borrachinha para melhorar Amados Tirou a lateral Tem um parafuso de cada lado aqui Um aqui E outro lá também E agora a gente vai tirar aqui embaixo Tem tampadinho Tem outro parafuso aqui A gente vai tirar aqui Vamos tirar esse acabamentozinho aqui Ele sai e encaixa Tirou o acabamento Parafusinho Para a gente tirar aqui Essa parte do carro aqui Aí amados Já está começando a Ficar bonito já Vamos acabar de desmontar o resto Vamos tirar esse evaporador aí Ó, tem dois parafusozinhos aqui Da barra de direção Aqui E aqui Só soltar os dois parafusinhos aqui Para poder Aliviar aqui o painel Aí meus amados Todos os parafusos soltos Entendeu? Agora só desconectar aqui Os fios que estão presos No painel E arrancar o painel fora Fala meus amados Ó Evapora o painel fora Já está fora do lugar Agora vamos fazer o seguinte Soltar a barra aqui Nas laterais aqui Essa barra aqui Para poder Vim para frente E a gente conseguir Tirar essa caixa evaporadora aí Carrinho pronto O painel já está no lugar Agora fazer a carga de gás E botar ele para gelar agora Prontinho Serviço pronto O painel montado O painelzinho montado O carrinho já está começando A baixar a temperatura Segura